Oi galera, tudo bem? Se você ainda não me conhece, eu sou Gustavo Ferreira e no vídeo de hoje... Interrompemos esse vídeo para dancinho obrigatório. Música Eu vou falar um pouquinho das músicas brasileiras que eu estou ouvindo para você. Mas antes eu queria pedir para vocês já deixarem o like, se inscrever no canal e comentar alguma música brasileira que você está ouvindo aí porque eu quero saber muito as músicas que vocês estão ouvindo. Então, se você for não ouvindo o canal, bem-vindo, vamos para o vídeo. Bom, a primeira música que eu estou ouvindo não tem ordem assim, tá? Eu ouço assim aleatoriamente quando pegam a minha playlist, então eu ouço. Então, a primeira música que eu estou ouvindo é Olha a explosão de bicicleta. Olha a explosão, quando ela bate com a bunda no chão, quando ela mexe com a bunda no chão. E a segunda música que eu estou ouvindo é Louca da Simone Silmara e a Rita, e é muito legalzinha essa música. Bom, gente, a outra música que eu estou ouvindo é Hungria, Lembranças, e é bem legal essa música. Ouça uma aí um pouquinho. A outra música é Malbec, de Henrique Diego. E a próxima música que eu vou falar é bem legal, e eu ouço muito que é Eu Sei de Cor, da Marília Mendonça. E quem não pode ouvir essa música? E quem não pode ouvir essa música? Ela só fala também beija, 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 eu sei que beija, e essa boca aí... Marília Mendonça, como faz com ela. E eu ouço essa música, muito essa música, eu ouço demais. E é muito daora essa música, então ouça também, porque é muito legal. Música Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Se inscreva no canal se você gostou, deixe seu like aí, comenta aí uma música brasileira que você esteja ouvindo. Pode ser foi, pode ser todo estilo de música. Que eu sou atleta, eu gosto de todo tipo de música. Basta a música ser boa. E semana que vem tem vídeo novo. Tchau! E aí